Você viu um site que vende projetos interessantes, com exatamente os mesmos ambientes que você deseja, e está pensando em comprar um deles? Vale a pena conferir o vídeo de hoje para que você possa pensar melhor sobre isso. A internet tem facilitado a gente a comprar várias coisas, mas será que quando se trata do projeto da sua casa, comprar um projeto pronto é a ideia mais inteligente? A gente separou 5 pontos para vocês analisarem antes de tomar essa decisão. Ponto 1. Costos. Quando você compra um projeto da internet já pronto, com certeza ele será mais barato do que um projeto personalizado. Quando você compra um projeto pronto, certamente você vai precisar pagar pelo detalhamento desse projeto, para que a obra seja executada exatamente como você quer. Além disso, um projeto que foi pensado para o seu lote, com certeza vai fazer a sua casa ser muito mais valorizada em uma eventual revenda. Ponto 2. Tempo. Para quem não tem disponibilidade para realizar reuniões com os arquitetos durante o projeto, pode ser tentador comprar um projeto pronto. Mas é interessante pensar que esse tempo gasto durante o projeto vai economizar tempo na tomada de decisões durante a obra, ou ainda custos com retrabalho para fazer as adaptações que forem necessárias. Ponto 3. Estresse. Tomar decisões durante a obra pode ser muito desgastante. O projeto pronto não leva em consideração as vistas, o clima, a topografia e a vizinhança de onde esse projeto será implantado. E aí, na melhor das hipóteses, você vai precisar mexer em algumas medidas dele para adaptar ele ao terreno. Em outras, você vai perder boas vistas ou privacidade com algo que seria facilmente solucionado com a contratação de um bom profissional durante o projeto de arquitetura. Ou ainda, você poderá gastar muito mais dinheiro com uma movimentação de terra desnecessária. Ou, depois que a obra ficar pronta, você vai reclamar de um quarto que for abafado ou da falta de iluminação de uma sala, o que provavelmente vai desvalorizar o seu imóvel. Ponto 5. Insatisfação. Cada família é única, cada indivíduo, um universo. Às vezes, o tempo para conciliar a visão de cada um dos moradores é longo, mas o recomendável é que isso seja feito durante o projeto. É preciso estudar a rotina dos moradores e compreender a fundo todas as suas necessidades. Isso só é possível através de uma tarefa meticulosa e empática realizada em um projeto de arquitetura personalizada. Bom, esses foram cinco pontos apenas que vocês devem levar em consideração antes de optar por um projeto pronto ou por contratar um profissional de arquitetura. Então, se você gostou, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, se inscreve no nosso canal. Toda semana a gente está fazendo vídeos bem legais sobre algumas coisas que podem ser úteis para vocês. Então, até a próxima!